Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Clássica Carros, uma ótima tarde. A apresentação de agora é um SUV da Renault, uma Renault Duster Tech Road, ano 2014, versão Dynamic, a mais completa do mercado. Um SUV muito procurado, muito cobiçado em nosso canal e em todos os portais. Um carro com excelente custo-benefício, um carro completo, excelente para suas viagens. Rodas de liga leve e exclusivas na cor cinza, na versão Tech Road, paróis de milha, todos os itens de fábrica. O veículo conta com rack no teto, retrovisores cromados, maçanetas na cor do veículo, pneus novos, carro muito bonito anunciado aqui em nosso canal. Aqui a faixa lateral, Tech Road, a versão exclusiva da Renault, ano 2014. Vidros elétricos são nas quatro portas, ajuste de altura do banco do motorista. Os bancos do veículo são impecáveis, bancos bem conservados, sem rasgos. Um veículo muito bem cuidado, vou mostrar para vocês agora aqui o painel. A Renault que traz de fábrica na Duster o Média Nave. Média Nave é o sistema multimídia original da Duster, já integrado a esse veículo. Painel bem bonito, temos aqui o computador de bordo. Esse computador, ele contém seis funções. Um carro 2.0 com câmbio automático, sequencial com quatro marchas. Como eu havia dito, o veículo conta com ar-condicionado, sistema de desembaçador traseiro e o travamento central das portas. Tudo no painel, faço comando. Retrovisor elétrico, retrovisores elétricos do veículo. Como eu disse, é um veículo espaçoso, um veículo muito bonito, gostoso para viajar. Um carro muito bom da Renault. É um dos mais vendidos. Um dos utilitários esportivos mais procurados nesta categoria. Veículo fabricado no Brasil. Excelente manutenção. É um dos utilitários que também conta com seguro baixo. Um carro muito bonito, um carro bem desejado. Você que está gostando desta Duster, você vai entrar em nosso canal agora. VocêDeCarro.com Lá você vai obter as informações deste veículo e do proprietário da Duster. Você vai negociar este veículo diretamente com o proprietário pelo canal exclusivo da Clasific Arros. Que se chama Direct. Uma negociação de particular para particular. Com toda a segurança e comodidade que esta modalidade de venda pode trazer para você. Porta-malas excelente. É um dos maiores também entre os SUVs do Brasil. 475 litros de porta-malas. Cinco ocupantes. Podem viajar tranquilamente. Não vai ficar nenhuma mala para trás. Versão 2.0 Flex Tech Road. Motor possui 142 cavalos. Tecnologia Flex. O veículo na cor preto metálica. A Renault, ela trabalha esta cor. Ficou muito bonita na Duster preto metálica. Com estes acessórios todos. Da Tech Road. Com roda cinza. Retrovisores cromados. Raque no teto. Lindo veículo. Para você que gostou deste veículo. Entre em contato com a Clasific Arros. O nosso telefone é o 19-324-3666-65. Nosso endereço fica na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara, em Campinas. Você que tem um veículo na troca e gostou desta Duster, traga o veículo para a Clasific Arros. Ligue para o dono, agende uma visita, venha conhecer o veículo. Nós avaliamos o seu veículo da troca e viabilizamos a negociação entre você e o proprietário da Duster. Se você precisar de financiamento, a Clasific Arros tem ótimas taxas de juros. Veículo ano 2014, você vai levar embora com baixíssima taxa. Venha conhecer o carro, você vai adorar o SUV da Renault. Muito novinho, completo, bem potente, baixo consumo de combustível, baixo seguro. É um carro que, na maioria das vezes, quem compra, quem olha o veículo, já parte para a negociação. Porque é um veículo muito bonito e muito seguro. Clasific Arros. Negociando veículos e fazendo muitos amigos. Vem para cá você também, vem.